Bom dia! O propósito. Olhe ou imagine os surfistas em atividade. Eles chegam cedo carregando suas pranchas e se lançam à água. Olhe ou imagine as ondas. Elas fazem seus movimentos há milhões de anos, sem saber do amor dos surfistas por elas. As ondas não sabem por que estão ali. As ondas não têm propósito. Na vida há surfistas e há ondas. Há pessoas com propósitos claros e elevados e há pessoas sem propósito algum. Pessoas sem propósito são como ondas levadas pelo vento. Quem tem propósito vive mais e melhor. Uma equipe acompanhou durante cinco anos 1.238 moradores de Chicago, nos Estados Unidos. Durante o período, a maioria dos que morreram não tinha propósito claro para suas vidas. Segundo os pesquisadores, pessoas com propósitos claros têm 57% menos chances de morrer do que outras sem nenhum propósito. Em outras palavras, saber para que estamos aqui aumenta a nossa saúde e a nossa longevidade. Ter um propósito claro na vida faz muita diferença. A vida tem sentido. A vida tem o sentido que nós lhe damos. E nós somos convidados a lhe dar o sentido que Deus lhe dá, que é a amizade com Ele. Somos chamados a viver na presença de Deus, em harmonia com Ele. Se o nosso objetivo é também ser amigo de Deus, vamos levar esse propósito para a eternidade. E este é o propósito que interessa. Um bom dia. Com o propósito. É. O desejo aqui para você, do Israel Belo de Azevedo.